Libra, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você está se tornando consciente dos erros do passado e terá de confiar em alguém, não se segure, você vai ter mais liberdade e mais confiança daqueles que o rodeiam para conseguir colocar suas teorias à prova. Humor, sua sensibilidade o torna mais seletivo e você pode ver falas de algumas pessoas de forma mais clara. Amor, você sabe que o mundo não é perfeito, então não se ofenda tanto em relação às irregularidades que você vê, as coisas não são tão graves como você pensa. Dinheiro, não dê crédito às pessoas que circulam em torno de você hoje, elas estão preocupadas apenas com seus próprios interesses. Trabalho, você será indispensável neste sábado, mas não abuse do seu poder, diminua o ritmo. Tenha um bom dia Libra, até amanhã.